Uma dúvida que aparece com bastante frequência por aqui é em relação às mantas, tá? Então, vou explicar aqui um pouquinho, rapidinho, pra quem ainda tem essa dúvida. Existe a manta acrílica e a manta resinada, tá? A manta acrílica é essa aqui que é mais fofinha, ó, ela é mais grossinha na espessura e ela é bem fofinha que a gente usa pra fazer dredom ou pra preencher ninho ou alguma outra coisa que a gente acaba usando essa manta aqui, às vezes, pra forrar a espuma do kit berço ou pra usar numa capa de almofada pra ficar mais fofinha. Então, essa aqui a gente usa mais pra isso, tá? Principalmente em edredonzinho de bebê. Essa aqui, ó, ela é a manta resinada. Vê que ela é mais fininha? Ó, não cortei aqui pra ver bem na peça mesmo, tá? Essa manta resinada, ela é bem compacta, por quê? Essa resina, né, é preençada na manta pra que ela fique, consiga dar uma estrutura melhor pras nossas peças. Então, por isso que quando a gente fala manta R1 ou manta R2, esse R, ele é uma abreviatura, né, é um símbolo ali pra resinada. O que que é essa resina? Essa resina é uma cola que vem na manta, é uma cola temporária, que ela é ativada com o calor do ferro, a gente coloca o tecido em cima, passa o ferro, e aí ela ativa essa resina e fixa o tecido temporariamente pra que a gente possa trabalhar com mais facilidade. E aí, a manta R1 significa que tem essa resina de um lado. E a manta R2 significa que tem a resina dos dois lados. Eu aqui só tenho a manta R2, tá? Eu optei por trabalhar só com essa, mas a manta R1 é boa também pra fazer as peças. A R2 só me facilita no caso de precisar prender o forro, ou alguma coisa ali só pra gente poder manusear na hora de fazer a peça. Então, manta R1 ou R2, que é a manta resinada, e a manta acrílica, são as mantas que eu uso aqui no meu ateliê. Então, depois eu vou fazer a peça. E aí, a mantaisenza, eu vou fazer a peça. Então, vamos lá.